O Vasco é muito bom, sabe por quê? Esses dias eu recebi o Cássio, cara. Aqui. Ah, sim. E eu acho que é o lance que mais te perguntam. É aquele lance da Libertadores. Sim. Claro, além da Copa do Brasil que vocês ganham, né? É, a Copa do Brasil. É. O Praz veio aqui e falou desse time aí. Puta, era um cano esse teu time aí. Pô, meu time era muito bom. Pá, esse time era muito bom. Mas é, tipo... O Vasco, nesse ano, ele... Vem de um estadual horroroso, assim, de início. Uhum. É... E o clube que tava ali, estragos e barrancos, pressionado e tal. Tambaleando. E do nada, é... Tá, era desacreditado. Desacreditado. Aí a gente conseguiu... Foi esse ano que teve uma... Num Carioca que teve um gol... O pênalti? Que te puxa? Ah, só foi no Brasileiro. Foi no Brasileiro? É, foi no nosso mesmo ano. Mas aí, pô, conseguiu... Aí chegou eu, chegou o Alexandro. Pô, fizemos um grupo... O que é esse? Tinha Juninho, tinha... No início tinha o Felipe, tinha Eduardo Costa, Leandro. Cara, o time era bom. E tu de meia ainda. Eu de meia. Tá. E o Deboando, Eder Luiz. Era um cano esse time. Caraca, do nada. Quando a gente encaixou também. Sai da frente. Tá, esses dias vocês ganham a Copa do Brasil do Curitiba. Isso. Do Coxa, né? E era o Fernando Praz o goleiro. Isso. Era um baita time. Tá. E o lance clássico e tão famoso que é o do Cássio ali. Que é o que deve... Te perguntam muito esse negócio, não? Não. Perguntam às vezes, né? Uhum. Mas é um lance normal. Que o goleiro foi mais feliz do que o atacante. Não é? Como que... Eu só... Eu só... Me questionaria se eu tivesse feito alguma coisa que eu não queria. Se eu tivesse pipocado. Uhum. Entendeu? Mas eu... Bem conscientemente. Eu tiro. Ele toca. Isso aqui. E é mais feliz do que eu. Mas tem coisas do futebol. São coisas do futebol. Porque assim, ó... Quando eu troquei ideia com o Cássio... O que a gente tava conversando era o seguinte... Que geralmente fala assim... Pô, o gol que o Diego Souza errou. Mas na visão do Cássio... Cara, eu acho que é um mérito do goleiro. Com certeza foi um mérito dele. Que eu tiro bem a bola. Aquele lance é um... É uma... Recocheteada do... Do... Eu ganho a jogada. É, tu ganha, mas um cara estoura, né? E tu ganha a jogada. Ele... O Alessandro, ele domina a bola. Ele olha pra área. Eu acredito que eu vou interceptar. Então, quando eu entro na frente e a bola bate em mim... Só eu vejo a bola. Aí eu saio cara a cara com ele. E como é que é a tua visão nesse lance, assim? Eu carrego a bola, carrego a bola. Mas eu olho pra trás ainda que eu tô com espaço. Pra ver se o Alessandro tá vindo? Não, o que eu tava vindo era o Fabio Santos, acho. Eu olho com espaço. Ele sai parado. Eu tiro dele. Entendeu? Tiro dele conscientemente. Tranquilo. E ele consegue encostar. Ele é muito grande, né? Consegue encostar na bola e... E ela passa... Um milimetro. Tem vascaíno que diz que esse gol mudou a história do Vasco. Porque se vocês passam, vocês seriam campeões da Libertadores. Provavelmente sim. Porque o nosso time era bom. Mas não muda nada disso. Acontece. Ganhar uma Libertadores... Não, tipo, tu não tem nada a ver com isso. Mérito do... Como eu disse, mérito do Cássio. Né? Mas quem disse que a gente poderia ser campeão? Claro, eu acredito muito no nosso time. Até porque o nosso time era muito bom. Mas são coisas que acontecem que... Cara, merecimento. A gente merecia ser campeão com tudo que tava acontecendo. Então tem muito disso. O que que tava acontecendo? Cara... O Vasco naquele ano, com todo o respeito, tá? Era... Era um time que... Não sei quantos meses de salário atrasado. Vocês estavam com salário atrasado? Tá. Sempre. Não sei quanto tempo de... Imagem atrasada. A gente deixou de concentrar no início da Libertadores por conta disso. De uma forma de protesto, entre aspas. É, exatamente. Então, cara... A sorte no futebol e merecimento, às vezes, acontece. Vai fazer o quê? Se a gente passa naquela quarta de finais... Era muito por mérito do nosso torcedor, sim. Do trabalho, sim. E dos jogadores que, pô... Vou te falar. Aqueles caras que estavam do meu lado ali... São caras que você pode contar pra tua vida. Porque com tudo que a gente vinha passando, ninguém falava disso. Entendeu? Mas é a questão do... Aí a sorte pula um pouco, né? E a bola não quis entrar. Porque se você pegar o mesmo lance que eu chuto a bola e o Cássio toca... A bola vai pro escanteio. O Juninho cruza, escanteio. O Nilton cara, cara. De cabeça. Cabecei, a bola explode no travessão. Ah, isso eu já não me lembrava. Aí a bola volta e num lance de bola parada, cruza e o Paulinho cabecei. E o Paulinho passa. Foi logo depois? Tipo assim, o gol do Paulinho é pós esse lance? Tava 0 a 0 então. Tava 0 a 0. Tava 0 a 0. Se eu passo gol, é caixão e vela preta. Se aquela bola entra... Acabou, né, velho? Tinha como. Porque o 1 a 1 era nosso. O 1 era nosso porque foi 0 a 0 em São Januário. A gente teria que tomar dois gols e... Aí não ia tomar, velho. E não tomava. Tinha como.